Este programa é livre para todos os públicos. Estenda sua mão para o alto e escute essa palavra. Estando Jesus numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou o rosto por terra e lhe suplicou. Senhor, se queres, pode curar-me, limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse, eu quero. Seja curado, seja purificado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que não contasse a ninguém, dizendo-lhe, porém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu, para lhe servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se mais e mais a sua fama e corriam grandes multidões para ouvir e ser curado de suas enfermidades. Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Palavra da salvação. Glória a Vossa. Na tua solidão agora com Deus. Comece a orar. O leproso contou para Deus, aonde era a sua dor. Ele não sabia o que causava a lepra. Mas ele sabia que a lepra o levava ao sofrimento. Mas num gesto de uma oração profunda, que é a humildade, sem palavras, primeiro ele lançou-se aos pés de Jesus. Reconhecendo o seu pecado, a sua miséria, ele ergueu os olhos e disse, se queres, pode limpar-me. E Jesus disse, eu quero. Se limpo agora. E ele ficou totalmente limpo. Com a sua mão erguida, conta para o Senhor onde está o teu pecado. Conta para o Senhor onde está a tua fragilidade. Conta para o Senhor aquilo que muitas vezes tem sido o motivo da tua tortura. Da tua humilhação. E até mesmo da tua doença. Senhor recebe agora, mesmo no silêncio. Humilhados. Prostrados espiritualmente diante de ti. Te pedimos. Lava. Purifica. Toda a nossa vida. Livrando-nos e curando-nos. De tudo o que causa. A doença. Seja ela física. Ou espiritual. Senhor nós entregamos agora. O pecado da nossa genealogia. Da nossa família dos dias de hoje. Visita a nossa casa. Entra na nossa história. Purifica-nos agora. De todo o mal. De todo o pecado. Da nossa família. Da nossa genealogia. Que tem causado o sofrimento físico. E espiritual. Lava-nos com teu sangue. Senhor executa hoje. Num ato de misericórdia. Numa ação sobrenatural. Que somente pela fé. Podemos experimentar. Queremos tocar no invisível. E acreditar. Que a ti nada é impossível. Concede-nos agora. Concede-nos agora. Uma infusão do teu sangue. Sobre o nosso sangue. E que o teu sangue circule. Nas nossas veias. Mas também. Na nossa história. Tocando no nosso registro. Tocando. Em todos os momentos. Desde o primeiro. Segundo da concepção. Até esse ato profético. Nós não estamos apenas intercedendo. Mas nós estamos levantando. Um oráculo profético. Pelo poder do teu nome. Pelo poder das tuas chagas. Pelo poder do teu sangue. E desse ato sobrenatural. Invisível. Mas profético. Da infusão do teu sangue. Sobre o nosso sangue. Que torna possível. A cura de todos os males. Da nossa história. Lava também. Toda a nossa genealogia. Da primeira a décima. Da décima até Adão e Eva. Desfazendo agora. Todas as brechas. Que nem sequer tínhamos conhecimento. Mas que o inimigo. Desonestamente usava. Para nos escravizar. Seja pelo medo. Seja pelo vício. Seja pelo pecado. Da sexualidade desordenada. Seja pelo pecado. Dos pensamentos. Da mentira. Daquelas coisas tão pequenas. De não dar. De volta aquilo que não me pertence. De não devolver a quem pertence. De deixar para o outro. Aquilo que eu podia fazer. De acordar de manhã. E não se preocupar. Nem de arrumar o meu leito. Como Senhor. Terei uma vida. Organizada. Se não sou capaz. De que quando acordo. Nem meu leito. Arrumar. Como Senhor. Que vencerei. A fraqueza dos pecados. Que tenham consciência. Se não sou fiel. Nas pequenas coisas. Por causa. De toda ferida interior. E muitas vezes. Que nem conhecimento. Tenho dela. Cura-me. Cura a todos. Que te ouvem. Cura Senhor. A todos aqueles. Que nós. Representamos. Nesse ato profético. Não intercedemos. Apenas pela cura. Mas levantamos. Uma intercessão. Profética. Em comunhão. Com os anjos e santos. E no poder das tuas chagas. Do teu nome. E do teu sangue. Exorciza o inferno. Quebrando todo o domínio. Territorial. Que Satanás exercia. Sobre nós. Nossa família. Nossa cidade. Nossa nação. E o mundo. Que os anjos adoradores. Do sangue eucarístico. Coletem agora. Em todos os altares. Onde missas. Estão sendo celebradas. Coletem o teu sangue precioso. E possam agora. Aspergir. Num oráculo profético. Sobre nós. Sobre a nossa casa. A nossa família. A nossa cidade. E o mundo. Quebrando todo o domínio. De Satanás. E se você não tem palavras. Para orar. Deixa o Espírito orar em você. Deixa o Espírito realizar. A cura em você. E agora. E agora. Abraça o teu peito. Com a cruz. Se você a tem. Ou com o seu texto. Porque numa profecia. Em vários momentos. De aparição de Nossa Senhora. Ela revela que. Os cristãos. Dos últimos tempos. Terão que ter. Cravado em seus corações. Os nomes de Jesus e Maria. Terão consigo. A cruz e o rosário. O rosário. Na mão esquerda. E a cruz na mão direita. Diz Nossa Senhora. E esses. Não serão levados. A morte eterna. Mesmo que seja no último suspiro. Se estiverem portando. A cruz e o terço. Em suas mãos. Eles serão salvos. Pela misericórdia. Se você não tem como. Encontrar a salvação. Diante das tuas fraquezas. Mergulhe. As tuas misérias. No coração misericordioso. De Jesus. Pare e pense. Eu as vezes. Fico com meus botões espirituais. Aqui pensando em coisas tão malucas. Uma delas é essa. O que seria da misericórdia. Se não fosse a minha. E a tua miséria. De que serviria. Esse ato sobrenatural de amor. Se não tivesse o meu pecado. E o teu pecado. A minha fraqueza. E a tua fraqueza. O meu nada. E o teu nada. O nada. O nada daquela pessoa. Que a gente ama. Veja. Quem é mãe aqui. Eu vou fazer uma pergunta. E vocês vão entender. Por que que eu tenho esses pensamentos. Aqui nos meus botões espirituais. Mãe. Porque se eu perguntar para os homens. Assim. A gente como homem. É. Geralmente fica sabendo sempre. Em segundo plano. A coisa dos filhos. Né. Por mais íntimo que o filho seja com a gente. A gente vai para a esposa. Assim. Quanto que você ficou sabendo disso. Porque não me contou. Mãe. Você reza mais. Pelo teu filho. Que é certinho. Que vai à igreja. Que vai bem nos estudos. Que é correto em tudo. Que chega até. Ser uma humilhação. Assim. Dentro da sua casa. E tão certinho que é. Ou você reza mais. Para a bênção. Você sabe quem é a bênção. Né. Você reza mais. Para a bênção. Ou para o certinho. Para a bênção. Se acha que Jesus. Deixou a misericórdia por certinho. Opa. A bênção. Que somos nós. Então mergulhe. Toda a tua miséria. Porque também. É verdadeiro. O que seria da minha. Miséria. Se não fosse a misericórdia do Senhor. Feche os seus olhos. É profético. Abraça o teu peito. Respire profundamente. Não abra os olhos por nada. Se tiver barulho ao teu redor. Não se preocupe. É a cura da alma. Como uma criança. Escolhe uma vogal de A a U. E vai sussurrando. Criando um som. Imprestando o som da tua voz. O ar do teu pulmão. Para que o Espírito Santo. Com o seu fogo abrasador. E o sangue de Jesus. Cure todas as feridas interiores. Solta a tua voz. Solta. Ninguém vai te conduzir. É você e Deus. E vai dando volume. Só com essa vogal. Qualquer uma delas. Na medida que você sente sabor. Aumenta o volume. Até chegar. Naquilo que mais você pode oferecer a Deus. Que é o volume da sua voz agora. Para que o Espírito Santo purifique. Toda a nossa história de vida. Vai. Dá volume. Quanto mais forte for o som da tua voz. Mais profunda será a cura interior. Que Deus vai realizar. Vai. Ouse. Ouse. Dá mais. Dá tudo. Até chegar no limite máximo do som da tua voz. Veja. As estruturas do inferno já estão ruindo. As mentiras que os homens maus. E os demônios disseram ao teu respeito. Já estão sendo desmascaradas. Já estão diante da luz do Espírito. Vai. Força. Dá mais. Dá mais. Dá mais. Porque eu já posso ver. Os anjos de Deus descendo. Vindo batalhar. Vindo lutar. Vindo combater os demônios por você agora. Força. Força. Isso. Você de casa também. Não assista. Não abra os teus olhos. Não se preocupe com o ruído. Com o vento da tempestade. Com as ondas fortes. Que investem contra você. Fique com Deus. Fique com Deus. Força. Força. Pode ser mais alto. Vai. Mas. Não para. Não para. Porque Deus está visitando também. Os anjos estão saindo em comitiva. Deste lugar sagrado. Estão visitando a tua casa. Estão visitando aquela situação. De dor. De humilhação. De miséria humana. Que você traz. Como uma grande ferida na tua alma. Mas que estava dentro da tua casa. Naquela pessoa que você ama. Naquela vida. Que você. Agora começa a colocar também. Para que o fogo do Espírito purifique. Para que o sangue de Cristo. Lave. Abençoe. Para que o sangue de Cristo. Quebre a maldição. Cure a ferida interior. Dá mais. Dá mais. Vai. 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 Você consegue. Não para. Não para. Força. Valente. Guerreiro. Lutar sempre. Desistir jamais. Lutar sempre. Desistir jamais. Orar sempre. Orar sempre. Força. 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 Agora. Agora. Vai. Vai. Sem abrir os olhos. Silencio. A gente tem. Muita rejeição ao silêncio. Porque o silêncio. Vai na alma. Olha. Quanto. Repouso. Vai acontecer. E eu levanto sobre você O madeiro que foi levantado No alto do Calvário E aquilo que parecia a derrota total Se tornou a salvação Receba a maior cura que o ser humano já recebeu E que muitas vezes não valoriza Receba diante da cruz A salvação da tua vida Da tua genealogia E de todas as pessoas que você colocou nessa oração Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Não se preocupe Eu na autoridade do nome de Jesus ordeno Espírito oculto Dá teu grito de derrota agora Saia Este local é eucarístico E tu não podes mais permanecer aqui Porque o sangue de Cristo Está nesse lugar Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Abandono Pode soltar esse choro Crianças que foram rejeitadas no ventre materno E você verás E você verás Todas elas Levanta de valente guerreiro Lega as suas mãos Em nome de Jesus Lega as suas vozes Lega as suas mãos Levanta, valente guerreiro Sem discurso do nosso meio Todo o Espírito Maldito Todos os pais Nós renunciamos a essa manhã Hoje é domingo, dia do Senhor O ressuscitado está no meio de nós Ele está vivo no meio de nós É o Senhor de ontem, do hoje, do amanhã O alfa, o úmega, o princípio e o fim Levanta-te, valente guerreiro Solta a tua voz Entre com os instrumentos A libertação A cura do nosso coração É uma grande, grande libertação E repita comigo assim Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Pelo poder do teu nome Pelo poder do teu nome Pela tua presença Pela tua presença Pela força da cruz Pela força da cruz Eu renuncio Eu renuncio Eu renuncio a Satanás E na autoridade do teu nome Jesus E na autoridade do teu nome Jesus O teu sangue O teu sangue derramado na cruz O teu sangue derramado na cruz Eu digo saia Eu digo saia Eu repito saia Eu repito saia Da minha vida Da minha E da minha família E da minha Toda opressão Toda opressão Depressão Depressão Palavras malditas Palavras malditas Que ecoa nos meus pensamentos Que ecoa nos meus pensamentos Saia da minha vida Saia da minha vida Hoje é domingo Dia do Senhor E neste domingo Eu proclamo Eu proclamo Ressurreição Ressurreição Libertação Libertação Na minha vida Na minha vida Na minha família Na minha família Eu creio Senhor Eu creio Senhor Que esse momento Que esse momento É de grande graça É de grande graça E eu tomo posse Jesus Eu tomo posse Obrigado Senhor Obrigado Senhor Gratidão meu Senhor Gratidão meu Senhor Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor Eu creio Eu creio Mas aumenta a minha fé Mas aumenta Coloca a mão no seu coração Alexandre vai ter uma palavra O Padre vai dar uma bênção E eu quero dizer O que o Senhor colocava no meu coração É que todo esse momento De oração Foi um grande E era essa visão que eu tinha De um grande campo Ana Lúcia Um grande campo Que estava Aos olhos humanos pronto Para ser Plantado Para ser feito O plantio A terra estava até bonita E ali um homem Gritou no meio Daquele campo E disse Não é hora de plantar E ali começaram a mexer E de repente Era algo muito superficial E a terra E a terra estava muito seca E foi preciso mexer a terra E logo me veio Será que eu estou pensando isso Lembrando da horta São Bento Lá em Gravatá Não E o Senhor insistiu Nessa oração E ali eu fui vendo A terra sendo mexida A terra sendo preparada Para o plantio certo O ironio Ele vai pregar A palavra de Deus Depois que a Alexandra Falar O padre vai dar uma bênção Mas o que me veio No coração É que a palavra agora Quando for proclamada Ela vai cair Num terreno Que está preparado Para produzir frutos E eu creio nessa força Amém Eu creio nessa força Fala Alexandre O padre dá a bênção Eu acabei de dizer Para o ironio Que foi lindo demais Quando ele disse Nos convidando Esses guerreiros Nós somos Guerreiros O livrai-nos do mal É uma tribo de guerreiros Que não desiste Que não para Mão direita A cruz Mão esquerda Rosário Coloca no coração E diga assim Eu estou pronto Senhor Eu estou pronto Senhor Usa-me Usa-me Eu estou pronto Senhor Eu estou pronto Senhor Cura-me primeiro Cura-me primeiro E pode usar de mim E pode usar de mim Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da sempre Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Desça sobre este momento de pregação Esses 30 minutos da palavra A palavra que é fonte De cura e libertação Sobre a vida do ironio Sobre todos aqueles que nos acompanham Pelo sistema Canção Nova A bênção do Deus que é todo poderoso Pai Filho Espírito Santo Vai se sentando no silêncio mais profundo Porque você vai ouvir Meia hora 30 minutos Da palavra Ministrada No terreno que está preparado Para produzir frutos Pode se sentar Vamos fazer um grande silêncio É com você a palavra de Deus Amém Pai Obrigado Amados irmãos Quando a gente ouve esse Evangelho Do leproso A gente fica imaginando Que o pior era a lepra Mas não era não Os leprosos não podiam se aproximar Das pessoas Nem frequentar lugares Onde todos frequentavam Irmãos Neste leproso De um modo especial Porque tem vários outros relatos De leprosos Que Jesus curou Sendo consciente Da sua necessidade Sendo consciente Que precisava Tomar uma decisão De seguir O caminho De Jesus Conhecedor Do poder De Jesus Veja A cura Ela nasce também Do conhecimento E muitas vezes A gente rejeita O conhecimento O Papa Bento XVI Numa das suas catequese Frei Raniero Cantalamessa Aprofundou isso Há dois anos atrás No retiro Quaresmal Com o Papa E os cardeais Eles dizem que O conhecimento Não salva Ora É verdade Não adianta eu conhecer A Bíblia Não adianta eu conhecer Os sacramentos Não adianta eu conhecer Os mandamentos Não adianta eu conhecer Toda a doutrina Da igreja católica Se eu não testemunho Ela O que salva É a fé A fé Me torna Testemunha Esse leproso Teve fé Ele tinha conhecimento De quem era Jesus Era leproso Ele tinha conhecimento Que Jesus Podia curá-lo Mas ele vivia Na humilhação Longe Excluído Então Num ato de fé Olha o que salvou ele A fé Ele se lançou Aos pés De Jesus Tomou a decisão Uma aproximação Porque Jesus Não me rejeita E não te rejeita Ontem à noite Na paralela Eu falava Das 14 promessas Da misericórdia Quem estava lá? Foi poderoso Não foi? Hoje com o padre Wagner Bahia Será mais ainda Que tem mais uma paralela Não parou E vai do mal Não para Foi poderoso Porque nós descobrimos Que um ato De misericórdia Por mais duro Que seja o coração Aquela alma Não irá para o inferno Jesus não rejeita A ninguém Meus irmãos Por pior que sejam Os erros Jesus não rejeita Ele sempre vai Nos ouvir Se você se aproxima Dele E o que é Aproximar-se De Jesus É estar disposto A viver A sua verdade E como que nós Vamos viver Eu não vou contar Quais são as armas Secretas Mas você vai Acessar A partir de agora Aprofundamentos Ponto Canção nova Ponto com Barra Livrai-nos Do mal Que vai ser De doze A dezesseis De setembro Mas você já pode Começar a acessar Para se inscrever Porque Quem chega primeiro Na fonte Bebe água limpa Nesse aprofundamento Todos nós Vamos trazer Armas secretas Que Eu e você Usaremos E que nós Daremos Um vazare No capeta E ele nunca mais Vai nem passar Perto da gente Mas se você Não entrar lá E buscar o conhecimento Também você Não vai se despertar Para a fé Por pior que sejam Os egos Jesus não rejeita Por isso nós Nos aproximamos Dele Aquele homem Sabia que Jesus Tinha poder Para curar Mas não sabia Que Jesus Queria curá-lo Porque ele estava Bloqueado Pela humilhação A exemplo Da imoroísa Que tinha gastado Todo o seu dinheiro Nenhum médico Pôde curá-la Que há doze anos Estava longe Até mesmo Da sua família Porque trazia Consigo Uma maldição Quando ela tomou A decisão De se aproximar De Jesus Ela sabia Que Jesus Podia curá-la Mas ela precisava De uma arma Que era A fé De se levantar Da escravidão E tomar Uma decisão De seguir Jesus O leproso Também Ele queria Ficar limpo Ser liberto Daquela doença Ter uma vida Normal Então vai Até Jesus E faz O seu pedido Você veio Para Jesus Livrai-nos Do mal Qual é o teu pedido? Isso mesmo Não precisa falar Para ninguém Uma das armas Secretas É saber Pedir para Deus E não Para os homens E muitas Vezes Os maiores Milagres Nascem De quando Você não Fala Mas você Acredita Você entrega Fica de pé Rafael Aqui um grande Milagre Que o demônio Do câncer Tentou tirar O seu ministério Sacerdotal E hoje Está aqui curado E é um sacerdote Já no coração De Jesus É no coração De Jesus Vai ser depois Mas agora Ele já é no coração De Jesus Mas porquê Que ele foi curado? Porque quando O câncer chegou Ele disse Para o demônio Do câncer Eu sou um sacerdote No coração De Jesus E eu vou chegar lá E ninguém vai me impedir De chegar lá E dizer Senhor Estou aqui Agora me usa Para ser Sacerdote Médico Para curar as almas Para curar os enfermos Para resgatar os prisioneiros A cura Não é um troféu A cura Não é uma Condecoração Porque você e eu Somos bons A cura É para nos fazer Instrumento De cura Para os outros Rafael Você é médico De almas E de corpo E aonde a tua mão tocar Seja o que for Qualquer causa impossível Pela tua fé Deus vai curar Esse é o grande Seguimento de Jesus Aquele que vai até o Senhor Com humildade Precisa reconhecer o pecado Precisa pedir perdão Ninguém Ficará sem resposta O leproso Se lança com o rosto Por terra Suplica Senhor Olha que palavra importante Se queres Ele não diz assim Senhor eu estou aqui Olha Aquela na Lúcia Lá o Senhor Fica me humilhando Aquele povo Da canção nova Que canta Tem uma voz Ai Chega me doendo A alma Porque eu não tenho E eles têm Vive com uma canção nova Não Ele chegou aqui Senhor Não importa o que fizeram Para mim Nem o que eu fiz de errado Se queres Podes me curar Não importa Nem o que os outros Pensam de mim Nem aquilo que eu quero Para mim Importa a tua vontade Se queres Se Jesus dissesse para ele Eu não quero Ele estava disposto a aceitar Ele não ia ficar revoltado com Deus Ele queria na sua vida A vontade de Deus O leproso Quando diz isso Vê um gesto Típico de Jesus Com todos os que sofrem Ele estendeu a mão O levantou E disse Eu quero Seja curado A lepra Desapareceu Não foi um ato mágico Foi a fé do leproso Mas a fé Ela precisa De um outro ingrediente O toque Eu acredito Na palavra de Deus Mas ela está guardada Na gaveta Lá de casa Cheirando mofo Eu acredito Mas eu não tenho intimidade Com ela Eu não toco nela Eu acredito na cruz Mas eu tenho vergonha Quando eu vou Para um lugar público Uma vez Eu vou contar uma história Que vocês vão rir Eu era coordenador De Ocesano E um líder Da renovação Casou E me chamou Para ir para o casamento E eu fui Quando eu cheguei O noivo Não tinha chego ainda Então eu fiquei Esperando lá de fora Porque eu não ia poder Participar da festa Eu tinha que viajar em missão Queria dar um abraço Neles lá de fora E eu fiquei esperando E o povo Fazendo festa Bebida alcoólica Dançando Farra Quando eu entrei Era tudo gente Do nosso nível De fé Eu não vou dizer Da renovação Porque não é A renovação Que bebe É os cristãos Que bebem Gente Cara de pau Safado Quando eu entrei Eu era o coordenador De Ocesano Todo mundo pegando As garrafas E descendo Para debaixo Da mesa Gente Aquilo que eu não posso Fazer Diante do Padre Bruno Eu não posso Fazer as escondidas Dele Vou dizer uma coisa Para você Pode viver Uma sexualidade Desordenada Aqui dentro Do Livrões do Mal Onde você está agora Sim ou não? Pode ou não? Pode Ficar mentindo Aqui dentro Agora na hora Da oração Pode roubar Pode humilhar Porquê que não pode Fazer isso aqui? Porque aqui é um lugar Sagrado Aqui é a casa de E a sua casa É a casa de quem? Então não pode Fazer lá também O seu trabalho É a casa de quem? Então não pode Fazer lá também A festa Que você vai A confraternização Que você vai fazer É de quem? Quem é o Senhor Daquele ambiente? Então não pode Fazer coisa errada Lá também Não adianta Esconder De Deus A gente não esconde Nada Vejam Jesus estendeu A mão Tocou Há quanto tempo Aquele homem Não podia Abraçar ninguém Dar um aperto De mão Ai como eu sofri Nessa pandemia Eu ia Com a mão aberta Queria abraçar E as pessoas Viam com o soquinho Para o meu lado Senhor me cura Gente mas uma coisa É certa Padre Bruno Tem muita gente Que é contra a máscara A máscara E saiu uma pesquisa Semana passada Depois que tirou A máscara Aumentou 96% Dos casos De feiura Você vai aplaudir isso? Você devia pegar Exorcizar uma coisa Né? Então veja Nem tudo que parece Ser ruim É ruim Porque de tudo Deus Tira um proveito Gente eu na pandemia Eu ia na missa De manhã De meio dia Três horas da tarde De noite Porque Eu ia uma missa Pelo meu preceito E três missas Por aqueles Que não podiam comungar Se você não foi Na missa A pandemia Eu comunguei Todos os dias Por você Aí Começou a liberar De máscara Nossa gente Tinha pessoa Que olhava Nossa Por que Deus Me fez tão comum E tão bonita Essa pessoa Porque muitos Que não iam na igreja Começaram a ir Gente Quando tirou as máscaras Eu entrava na igreja Fazia sinal de cruz Um monte de vez A decepção Era muito grande O máscara Poderosa Outra coisa boa As mulheres Não gastavam Com a maquiagem Com o batom Agora já começaram A gastar Veja Tem coisa ruim Que não é ruim É bom Por isso O leproso Entendeu que A sua lepra Não era um castigo Mas era uma oportunidade De ele se aproximar De Jesus De ele caminhar No caminho de Jesus Aquele homem Viu em Jesus Não apenas Alguém que podia Atendê-lo Na sua necessidade Ele encontrou Um amigo Alguém que lhe aceitava Do jeito que era Que não o rejeitava Que não tinha medo Da sua doença Mas que tocou Na sua mão A mão A mão que toca Na ferida Cura As enfermidades Da alma Liberta A escravidão Do pecado Pode perceber Você não tem que fazer Você não tem que fazer O que eu faço Pergunta para os meninos Da segurança O pessoal que trabalha Aqui na limpeza O pessoal da música Toda vez que eu chego Nesse lugar sagrado Eu vou abraçar E beijar E beijar cada um Conhecendo Ou não conhecendo Porquê? O toque O amor Também tem que ter O toque Mas o toque Da pureza O toque Da Afetividade Sagrada Uma das coisas Que mais me encantou Eu caminhei Dez anos Com o padre Bruno Em Cuiabá E a gente ficava Numa casa Todo mundo junto Está aqui o Rafael E outros filhos Que podem testemunhar No sábado No domingo A gente dormia Tudo na mesma casa No quarto do padre Bruno Tinha Dez Quinze Dormindo no chão O duro Era começar O encontro Outro dia Porque tinha um banheiro Na casa E todo mundo tinha Que tomar banho E ninguém Tirava a vez de ninguém E ninguém Começava o encontro Atrasado Quando era de tarde Estava todo mundo Limpando a casa Ajeitando Preparando Para mais uma noite De sono Que era tão curta E para ter humildade De saber respeitar O lugar do irmão No outro dia Vivendo a santidade Nunca vi Nenhum dos meninos E meninas Que eram Filhos espirituais Do padre O desrespeitarem E nunca vi Um gesto Do padre De desrespeito Sou testemunha Da santidade Da vida Em comunidade E que me faz Ser santo Também Só que isso gera Inveja Isso gera Desconforto Naqueles que não Sabem Que o céu É o nosso lugar É o nosso lugar E daí Eu tenho que atacar Destruir Levantar Falso testemunho Era isso que fazia Um coleproso Porque daí Se eu destruir Aquele gesto De santidade Eu posso Eu posso continuar Fazendo A minha Safadeza Sacanagem Naturalmente Porque daí Eu sou comum Sou igual a todos Ninguém me fere Com a santidade Se você criar Inferno Na vida de alguém Você vai viver O inferno Também Se você Criar céu Na vida De alguém Você vai viver O céu Também Aqui Eu não estou Nem falando Da eternidade De vida E da eternidade De morte Eu estou falando Do dia a dia De todos os filhos Eu quero Seja purificado Livrai-nos do mal Hoje A liturgia O Pai Nosso Continua Depois do Pai Nosso Pedi e recebereis Buscai e encontrareis Todo aquele que bate A porta se abre E quando eles pediram Buscaram Bateram Muitos deles Não receberam Uma cura física Eles receberam O batismo No Espírito É o Espírito Santo Que nos faz Ter essa fé Aosada Isto é Jesus quer fazer Na sua vida E na minha vida A purificação E a libertação Do pecado A transformação Isso é cura Isso é cura interior Por mais complicado Que seja A sua situação Jesus quer E Ele Cumpre Suas promessas E imediatamente Não existiam Não existiam mais Imediatamente No Evangelho Significa Jesus Tem pressa De nos salvar Não é Não é a minha Preça E a tua Preça De ser curado Que vai Comover Jesus É a minha Fé E a tua Fé De ver a Preça De Jesus De nos salvar É isso Que cura Aqui Eu tenho Uma no meu Bolso Também Tá Não tiro Durmo Com ela Aliás Eu durmo Mais com Maria de Jesus Crucificado Do que com A Cleia Minha esposa Porque A Cleia Eu durmo Quando estou Em casa Com Maria de Jesus Crucificado Eu durmo Todas as noites Tem a sua Relíquia A relíquia Dessa santa Ela tinha Tudo Pra ser Depressiva Pra ser Doente Pra ser Revoltada Com Deus Posso te ajudar? Ajudei Né? Viu? A união Faz a força Eu descobri isso Com o senhor Na roça Ele tinha uma unha Que dava Volta No dedo dele Ele não cortava Porque era uma unha De estimação Aí um dia Ele está indo Para a roça E tudo pica Numa pedra E arrancou a unha A velha Que vinha atrás Fale assim É meu velho A unhão Faz a força Agora eu descobri Que a unhão Faz a força Maria de Jesus Crucificado Sua mãe Não podia Engravidar Ao trauma Pediu a nossa senhora Pediu a nossa senhora Que se fosse Ela ser agraciada De ter mais um filho E se fosse mulher Ela daria o nome de Maria Ela engravidou E deu o nome de Maria Três anos de idade Ela perdeu o pai E a mãe Três anos de idade Se você tivesse perdido Seu pai e sua mãe Com três anos de idade Ficado sozinha no mundo Como é que você ia fazer? Ela continuou vivendo a fé O pai Nos últimos minutos Antes de morrer A consagrou a São José Dizendo Se ela tem uma mãe Que é Maria Ela tem um pai Que é José Ela teve que morar Com o tio O tio era uma pessoa Ignorante Não tinha fé Primeiro ato do tio Vendeu aquela menina De três anos A um muçulmano Que colocou no contrato Que ela tinha que crescer E não podia cortar os cabelos E o tio Todo dia dizia pra ela Você não pode cortar o seu cabelo Minha filha Porque senão o árabe Mata você e eu Eu já te vendi E ela dizia assim Eu só tenho um marido Jesus é o meu esposo Você mulher casada Só pode ter um marido Jesus é teu esposo Aí você será fiel ao teu esposo Você homem casado Só pode ter uma esposa A igreja é tua esposa Aí você será fiel A tua esposa Como Paulo diz Tiago lembrou isso Numa oração nossa A família Efésios Nos mostra o modelo Paulo Da família Ela Continuou dizendo Chegou na época do árabe Pegar ela Ela rapou a cabeça E chegou toda feliz Carequinha 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 Sabe o que o árabe fez? Tirou a sua daga E cortou o pescoço dela Matou-a Ele e o tio Jogaram o corpo morto Num terreno baldio Mas ela Todo dia Rezava o santo terço Nossa senhora Foi lá Buscou o corpo E por meses Por meses Ficou curando Eu descobri duas coisas Já contei aqui na canção nova Sobre Nossa Senhora Nossa Senhora Cozinha bem Mas é uma péssima Cirurgia Porque Maria Jesus Crucificado Quando morreu Ela tinha Uma cicatriz enorme Que era mais grossa Que um dedo no pescoço Nossa Senhora Não costurou direito Mas por meses Nossa Senhora Ficou alimentando ela Com algodão e água E por que Nossa Senhora Cozinha bem? Depois de alguns meses Quando ela já estava fechada Ela já estava Já tinha sido Ressuscitada Por Jesus Porque onde está Maria está Jesus Não foi Nossa Senhora Que ressuscitou ela Não vem aqui Os Sinédrios Do encardido Da teologia Da mariologia Me dizer que eu estou Cometendo uma heresia De falar que Nossa Senhora Ressuscitou Nossa Senhora Não ressuscita E não cura ninguém Mas onde está Nossa Senhora Está Jesus E ali tem ressurreição E tem milagre Porque Jesus ressuscita E Jesus faz milagre E ela Cozinhou Fez um prato de sopa E disse a Maria Agora você Olha eu estou dando Armas secretas Terce Nossa Senhora Outra arma secreta Nossa Senhora Deu o prato de sopa Gente Hoje Hoje Porque você jejuava Toda semana E você só precisa De um prato de sopa Não de dois Se contenta com um Digo para o irmão O suficiente É necessário Aquilo que você quer Tem que ver Se é vontade de Deus Ela tomou Nossa Senhora Pegou ela pela mão Jejum Rosário Jejum Outra arma secreta Da cura Nossa Senhora Pegou ela a mão E levou ela para confessar Para perdoar o tio E o árabe E naquele mesmo dia Ela sai do confessionário E comunga Outra arma secreta A Eucaristia Tão rejeitada Por tantos católicos E a partir daquele dia Ela teve que viver De casa em casa Trabalhando de doméstica Mas ela jejuava Ela rezava o rosário Ela orava com a palavra Todos os dias Ela ia à missa Todos os dias Em lugares diferentes E o tio e o árabe Perseguindo ela Ela viveu a vida inteira Até chegar no Carmelo Em Belém Fugindo de todo mundo Em Belém Ela jejuava tanto No Carmelo Eu nunca vi ninguém Pendurado na torre Do Pai das Misericórdias Aqui na Canção Nova Com as pernas abalangando Lá no Carmelo Ela jejuava tanto Que ela ficava pendurada Na torre do Carmelo Em Belém Chacoalhando as pernas E a Madre dizia para ela Desce daí Maria E ela dizia assim Não posso Madre Eu jejuei demais Estou voando Quando você chegar aqui Na Canção Nova E na torre do Pai das Misericórdias Tive a gente Engarrado com as pernas Abalangando assim Pode ter certeza Que tem muita gente Jejuando na Canção Nova Olha Eu não estou aqui Mandando recado Para a Canção Nova Não Eu estou falando Primeiro para mim E depois para você Só estou falando Na Canção Nova Porque a torre Que é alta Do Pai das Misericórdias Você tem jejuado? Outro detalhe Ela começou a viver Isso dentro do Carmelo O diabo incomodado Foi para Jesus Diz assim Eu quero possuir O corpo dela Por quarenta dias Jesus falou Tá bom Mas eu vou comunicar Ela primeiro Jesus vai e diz Minha filha Você tem sido Muito obediente O diabo me pediu Para tomar o teu corpo Por quarenta dias E você nunca mais Vai me procurar E eu deixei Então quando eu Me ausentar de você agora Você tem que continuar comigo E como você vai continuar comigo Jejum Rosário Eucaristia Confissão Palavra de Deus Amor aos irmãos E ela falou Jesus Manda o diabo vir O diabo tomou posse Do corpo dela As irmãs dizem Que tinha dia Que parece que ela Não tinha osso E as irmãs começavam Gritar Sai daqui Satanás E ela sem força De falar Gemendo dizia Saiam vocês daqui Deixa o diabo Fazer o que ele tem que fazer Passado Uma semana De possessão O diabo começou a gritar Jesus Me tira daqui Me tira daqui Essa mulher está me torturando Ela jejua demais Ela não falta a missa Ela ora com a palavra Ela ora com o rosário Todos os dias Jesus me tira daqui E Jesus lá de cima Diz para o diabo Aguenta firme Você pediu Quarenta dias Você vai ficar Quarenta dias E ela torturou Quarenta dias O demônio Com essas armas Secretas E sabe o que aconteceu? Quarenta dias O diabo vazou E quando o diabo Via ela A partir daquele dia Ele corria Dizia Não posso Ela me arrebenta Ela destruiu o demônio Vivendo a fé Maria Mas era obediente Ela morreu Ela teve todos os estigmas Inclusive a chaga do coração E ela morreu louvando a Deus De braços abertos Três dias depois Que ela estava morta Queriam enterrar ela Ela era uma benção No Carmelo Queriam enterrar ela Mas não tinha caixão Que coubesse aquele corpo De braços abertos Não tinha sepultura Então o médico Tinha aberto o peito dela Para tirar o coração E ela tinha a chaga de Jesus Muitos anos no coração E a medicina Não consegue entender Como é que aquela menina viveu O médico falou Para as irmãs Vamos resolver Vamos cortar os braços Por isso que eu digo Que ela era uma benção Aí as outras irmãs Isso mesmo Isso mesmo Foram as irmãs correndo O povo da facilidade O povo que não quer a cruz O povo que não quer Esperar o tempo de Deus Fica procurando Solução fácil O povo que quer se livrar Do santo e da santa Do honesto Do justo Daquele que se prosta Diante de Jesus Quer eliminar Foram para a madre Tudo correndo Madre, madre O médico descobriu a solução Madre Agora a gente vai poder enterrar a Maria E ser bem livre dela O que vocês vão fazer O médico vai cortar os braços dela A gente põe ela dentro do caixão Joga os braços em cima e enterra A madre De jeito nenhum O árabe cortou o pescoço dela E ela voltou para a vida Ela tem que ser enterrada inteira Porque se alguém cortar um pedaço Ela vive de novo A madre falou Já sei o que eu vou fazer Deixa que eu vou resolver Madre cheia de Deus Vai para o corpo Olha para o corpo Da santa E diz assim Maria Você tinha uma virtude Que humilhava a gente Você nunca desobedeceu Três dias o corpo já estava cheirando mal Já tinham arrancado o coração do peito dela A madre olhou e falou assim Maria Ajuda a gente Será que você pode fechar os braços Para a gente enterrar? O corpo fechou os braços Na hora O corpo obedecia mesmo depois de morto Porque a alma já estava selada No altar da eternidade Os santos nos dão um exemplo São Felipe Neri São Felipe Neri Era o santo dos milagres Padre Marcelo Rossi Está com a minha relíquia De Felipe Neri Que não é mais minha Agora é dele Porque o santo escolhe Com quem ele quer ficar Ele veio para a minha mão Eu mostrei para o padre Marcelo Rossi Numa missa dele Ele olhou para ele e falou assim É meu santo Posso ficar com essa relíquia Na hora da missa Eu falei, pode padre Olha o golpe gente Olha o golpe Aquele homem santo daquele jeito Eu falei, toma padre Pega Terminou a missa Ele olhou para mim e falou assim Ela é minha né Eu falei, pode ficar Eu já sabia Ontem à noite Nós estávamos gravando Chegou um menino Meu filho Aqui da Canção Nova Meu irmão Terminou Ele veio correndo lá Depois do rincão Que nós gravamos Ironia Qual é a relíquia Das que você trouxe Que Deus falou No teu coração Que é para você me dar Eu falei, meu filho Eu sou surdo E meu coração está surdo Completamente É, a gente tem que ser esperto Eu falei, você não tem jeito Eu falei, tem sim O meu jeito É Jesus Cristo É o mesmo jeito dos santos Felipe Neri Os milagres dele Eram muito grandes E o Papa da época Que eu não vou falar o nome aqui Para não complicar Senão Os De plantão Vão dizer Se é o cara lá Está falando mal do Papa Não, não estou falando mal do Papa O Papa é um ser humano Como eu e você Ele tem suas qualidades E tem seus Limites humanos O Papa da época Está com dificuldade De aceitar a canonização De Felipe Neri Entrou em depressão Num desânimo Não comia Não conseguia dormir Olhava aqueles papel Na frente dele E disse O que eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer Eu tenho que terminar Minha pregação Em cinco minutos O Papa da época Fala assim O que eu faço? Semana sem dormir Deu uma cochilada E teve um sonho Com Felipe Neri E Felipe Neri No sonho Disse ao Papa Sua santidade Pode dormir sossegado Eu não preciso Ser canonizado Eu já estou no céu Pode dormir sossegado O Papa dormiu Aquela noite inteira E no outro dia Carimbou a canonização E tornou ele santo De grandes milagres Dos altares Da nossa igreja Gente Gente Não é aqui nesse mundo O nosso reconhecimento É na eternidade Pague o preço Pague o preço Termino Em julho de 2019 Terminei minha coordenação Do grupo de oração Quis subir as dores Para o grupo Para o corpo E senti as dores Insuportáveis No meu joelho E nas pernas Que foram ficando Tortas Jesus falou em meu coração Que eu faria uma cirurgia E eu questionei E eu questionei ainda cedo Sou tão nova Sou tão nova Só tenho 350 anos De idade Mas Jesus confirmou E dentro de mim Em um mês Eu precisaria ser operada Para nenhuma cadeira de rodas Quando fez um mês de cirurgia Não é cadeira de rodas Não Quando fez um mês de cirurgia Teve Um cairós De libertação Do mal Estava Em casa Pedindo a Jesus Que desse tudo certo Na cirurgia Que eu não tivesse rejeição Jesus proclamou Através de você Irone Que uma mulher orava Que estava em casa Passando A mão no joelho E pedindo Para que A cirurgia Desse certo E Jesus disse Já deu certo Sua cirurgia Eu tomei posse Não tenho mais nada Não senti mais nada Parece que nunca tive Alguma coisa No meu joelho Para a honra E glória Do Senhor Tânia Onde está a Tânia? Pula aí Tânia Para todo mundo ver Que você não tem Olha Olha Não tem mais nada No joelho não Foi curada Olha o que é Buscar o Senhor Aqui tem um outro testemunho Ele é muito longo Eu não vou contar Até porque o Padre Bruno Já contou ele Numa das adorações Outra cura De milagre No livrai-nos Do mal Milagre Mas já foi contado Como o nosso tempo Está curto Quero recomendar Para vocês Um caminho De libertação De toda a escravidão Libertando locais Contaminados Do demônio Ontem à noite Eu falei um pouco Disso também Aqui Sete padres Exorcistas Fazem um caminho Conosco De como encontrar As armas E todas elas Estão No aprofundamento Livrai-nos do mal Aprofundamento Ponto Ponto Canção Nova Ponto Com Barra Livrai-nos do mal Aprofundamentos Ponto Com Barra Ponto Canção Nova Ponto Com Barra Livrai-nos do mal Que vai de 12 A 16 de setembro Você pode entrar lá Não precisa nem Comprar esse livro Que todas essas armas Vão estar lá dentro Do aprofundamento E você vai tê-las Na sua casa Mas se você quiser A matéria Por favor Aqui está Um livro Termino contando Um testemunho Para vocês entenderem Como o mal É terrível Aqui Em um retiro Encontrei um pai E uma mãe Desesperada Uma criança De nove anos Que não podia mais Ir para a escola Conselho tutelar Professores Ela mordia Machucava Os coleguinhas De aula E o pai e a mãe Diziam Essa criança Está possessa Do demônio E eu imediatamente Rejeitei aqui E pedi para ver Essa criança E eles não podiam Levar a criança No retiro Então fui até A casa deles E quando eu cheguei lá A criança era normal Eu vi que tinha Alguma coisa de errado E eu pedi Que o pai e a mãe Saíssem da sala E me deixasse Sozinho Com a criança E eu comecei A conversar Como um pai Conversa com um filho E disse Ao menino Seu pai e sua mãe Dizem que você tem Um caso de possessão Mas eu não acredito E ali o demônio Se manifestou Esse corpo é meu Saia daqui Eu não vou Deixar esse corpo E eu já reprendi Disse não Esse corpo Porque é de Jesus Ele foi conquistado Pelo sangue E o demônio Não A mãe me consagrou No ventre Quando ele tinha Quatro meses Com um pacto De sangue Dizendo Eu não gero um filho Mas eu gero um demônio Eu parei Vi que aquilo Não era caso Para leigo Fui primeiro Conversar com o pai E a mãe A mãe fez A confissão pública Eu não vou contar Todo o testemunho Porque não dá O pai também Chamamos o sacerdote O sacerdote veio Atendeu o pai E a mãe Os absolveu Do pecado E daquela tentativa De aborto Por muitas vezes Ela chegou a tomar Soda cáustica Os absolveu Foi até a criança E disse Satanás O pai e a mãe Já confessaram O pecado Sai agora Gente o demônio Foi embora Vocês vão ver Isso no livro Nunca mais Aquela criança Precisou tomar Nenhum remédio E hoje tem uma vida Normal E essa criança Hoje Já está cursando Universidade Pode apaludir A vontade de Deus Fica de pé Fica de pé Como o padre disse O terreno foi preparado Bem preparado A palavra foi lançada E ela será semeada É tempo novo em sua vida Bota a mão no teu coração E o padre vai abençoar O senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre cada um de vós A benção do Deus Que é todo poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Pode aplaudir Jesus E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Espírito Santo Espírito Santo A ментo Espírito Santo Tanto At Tanto Vamos